Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre as ações de azul. A gente está falando da companhia aérea, meus amigos. Para mim, uma das melhores que a gente tem aqui no país atualmente. Dentre ela e a outra lá, eu prefiro viajar, viajar. Vamos lá. Comenta aqui qual você prefere também para a gente saber mais ou menos como é que está a galera. Olha só, meus amigos. A cotação dela vem a R$15,18 neste pregão do dia 10 de janeiro. Subindo R$36, mais de 2,40%. Neste momento, o pregão ainda está aberto, então pode haver oscilação durante a gravação do vídeo. Veja que nos últimos 5 dias as ações de azul vêm subindo R$0,97. E quem comprou aqui nos últimos 30 dias já visualiza o movimento de queda. Coisa pouca, R$0,81. Vamos visualizar os últimos movimentos e coisas interessantes para o longo prazo deste ano em diante. Olha só, você que é novo no nosso canal, antes de eu continuar, eu queria pedir você que é novo e está chegando aqui. Inscreva-se aqui no cantinho. Clique no joinha para poder deixar o seu gostei. E em caso de dúvida ou sugestões, comenta para a gente aqui, logo abaixo nos comentários. Meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo, meus amigos. Estou falando aqui em longo prazo, mas falei errado. Notícias aqui podem abalar os próximos 12 meses. Vejam, nos últimos 6 meses as ações de azul vêm aqui com a queda de 23,9%. Aqui R$19, quando você pega já nos últimos 12 meses. Aí ela reverte mais uma vez e vem para uma alta de R$22. Aí está bem interessante esse movimento. Ela foi a 12, chegou em alguns momentos aqui até R$7, que foram momentos que eu gravei vídeo aqui e falei para vocês, cuidado. É um patamar muito legal. Este patamar, inclusive, menor do que ela bateu no pico da Covid. Veja, quem comprou, por exemplo, a R$7 e tinha a estratégia do 100%, que eu sempre falo para vocês, qual é a estratégia do 100%? Essa é uma estratégia que eu gosto de utilizar, não é recomendação. Como assim, Lucas? Subiu 100%, vende pelo menos a metade. Se quiser ter um lucrinho, vende 55%, metade a 50%. Vende 55%, como assim? Não entendi. Investiu R$100, e R$100 ele dobrou, foi para R$200, uma alta de 100%. Se você vender 50%, você colocou 50%, metade no seu bolso. Você colocou R$100 no seu bolso. 50% vai dar metade. Então, você investiu R$100, dobrou, você vai vender metade. Você colocou quanto no seu bolso? O dinheiro que você investiu, R$100, ou seja, se quebrar, se cair, se der problema, se der BO, no prejuízo você não vai ficar. Você vai ficar no zero a zero. Ah, mas eu poderia ter investido. Calma, aí já é outra história. Poderia ter investido em outro lugar e ter ganhado ali pelo menos renda fixa? Poderia, mas calma lá. Ah, eu quero tirar pelo menos um lucro. Beleza. Vende 55%, então. Dobrou? Vende 55%. Seria metade mais 5%. Nesse caso, R$110. Então, você colocou ali R$100 e tirou R$110 e ainda vai permanecer com R$90. Continua subindo? Vende mais um pouquinho. Se for uma ação que você entrou para especular, essa é uma estratégia que eu gosto bastante. Continuando, olha só. Somente evidenciando para vocês, lá no pico da Covid, a pandemia, a gente teve aqui abril, março, R$14, R$13, R$11. E, recentemente, ela veio cá, bateu R$7, 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 R$50. Foi uma oportunidade interessante. Quem comprou, comprou. Isso foi já uma onda interessante. Quem não comprou, infelizmente, só, meus amigos, lamento. Mas, vamos continuar. Ela pode subir ainda mais. Veja o que a gente tem aqui. JP Morgan eleva preço da alvo de companhias aéreas. Mas qual é a mais promessora? E eles vêm colocando aqui, azul ou gol. Qual você acha que ela pode subir mais? Que tem um potencial mais interessante, meus amigos, aqui, durante 2024. Beleza? Por que eu falo durante 2024? É um segmento que sim, ele tem aqui um longo prazo. A gente pode analisar o longo prazo. Não é interessante, como vocês podem aqui ver. Longo prazo é o máximo que a gente tem em 2017 para frente. Não é interessante, é uma queda. Então, é um segmento que quando a economia vai bem, ele pode ir mal e quando a economia vai mal, ele vai mal. Por que, Lucas? Como assim? Porque se a economia vai mal, ninguém vai viajar. Então, isso aqui já é uma certeza, né? Vai ter ali muito menos pessoas tendo condição de estar gastando dinheiro com lazer. Quem viaja a serviço pode permanecer, claro. E ainda reduz porque a economia está indo mal. Mas vamos lá. Economia vai bem, nem sempre a prioridade é você viajar. É você ali estar utilizando o meio aéreo. Tranquilo? Então, é um segmento muito delicado. Agora, quem entra, meus amigos, com uma estratégia especulativa para poder fazer um lucro, rompeu, vendeu, colocou ali no bolsinho bonitinho, teve diversas oportunidades. Quem entrou em 2017, viu aqui as ações subirem mais de 100%. Então, se tivesse a estratégia do 100%, no prejuízo não tinha ficado. Aí, aconteceu o quê? Queda robusta. Caiu pandemia, aquela coisa, aquele susto. Beleza. O cara que entrou para especular, ele ia ver isso aqui. Ia ver. Se ele tivesse a disciplina de ter uma estratégia. Fala assim, ó, peraí, peraí. Caiu bastante. Eu vou tirar um pouquinho de novo, né? Daqui a dia que eu já vendi o capital inicial e vou aumentar minha posição. Beleza. Mais uma vez, mais de 100%. Então, ó, subiu 100%, você tira 50, 55. Continuou subindo, subiu mais 100%, porque deu mais de 200% de alta. Dependendo do movimento aqui, ó, mais de 200%. Tá? Vende, subiu mais 100%, vende mais metade da posição. Mas aí eu vou vender tem 100%. Não, você vai vender mais metade da posição que você já tem. Ok? Sobrou 50, 45, vende metade do que sobrou. Por quê? Já dobrou de novo. Tranquilo? Aí começou a cair de novo aquela coisa e tal. Beleza, pega mais um pouquinho se você gosta de aportar, ó, no longo prazo. Quantas vezes aqui ela entregou essa estratégia do 100%? É uma estratégia que eu acho muito bacana para ações muito voláteis. E a Azul, ela entra aqui, tá, nesse quesito. Aí eles vêm comentando, colocando o preço-alvo. Olha, para a Azul, R$30,00 subiram para R$34,00 e Gol, de R$7,00 subiram para R$7,50,00. Como eu falei para vocês, meus amigos, Gol, ela tem aqui, tá, um mercado também muito interessante. Até acredito, até acredito, meus amigos, que quando se fala de potencial explosivo, longo prazo, a ações de Gol, para quem quer especular, elas podem entregar aqui, viu? Uma rentabilidade ali até mais interessante. Eu acredito. Porque caiu muito e se ela entrega, às vezes, ali um lucro, um resultado bacana, ela vai explodir muito maior. A explosão dela pode ser muito maior, tá. Já a Azul, ela é uma companhia muito boa e, sim, ela está oferendo bastante. Ela passa muito mais solidez. Se você quer, né, surfar talvez ali essa onda, especular um pouquinho e escolher ali do segmento das duas, De fato, eu também concordo aqui com o Deeper Morgan e acho que a Azul, ela está bem mais estruturada, tá. Mas ambas têm o mesmo risco. Continuando, a Azul tem aqui, ó, 2023 forte com crescimento no tráfego de passageiros. Olha só, continuando por aqui, a Azul teve uma alta de 9,1% no tráfego de passageiros no quarto trimestre de 2023. Por quê? Selic veio caindo taxa de juros, caindo crédito, tá, se tornando ali mais tranquilo. O pessoal vai ter um fôlego, a economia começa a girar um pouco mais, inflação deu ali uma quedinha, não tivemos interferência, pelo menos ainda, para poder forçar alguma queda de taxa. Consequentemente, o pessoal começa, tá, ali a baratear um pouco os custos, passagem vai ficando um pouco mais excessivo, economia voltando a girar pouco a pouco, Covid acabou, tem pouco tempo, aquele medo. Ainda existe o vírus, ainda tá rolando a doença normalmente, tá, mas a pandemia, aquele pânico, acabou tem pouco tempo. Então, ainda estamos vendo reflexo dessa melhora. E a Azul já está mostrando aqui para a gente, e não para por aí. A gente teve uma promessa de campanha, que pareciam que ia entregar, então o momento não entregou não, mas vamos lá. Vou ao Brasil, começa em fevereiro com passagens baratas para aposentados e estudantes do ProUni. Oh, meu Deus, era estudante do ProUni, né? Ixi, isso aqui eu não vou poder aproveitar mais. Estudei pelo ProUni, mas não vou poder participar mais aqui desse programa. Mas, enfim, a iniciativa está em fase final. Por mais, meus amigos, que são aqui categorias específicas, isso aqui, né, falando com economista, falando aqui no viés econômico, e não no viés de população, sociedade, não estou falando isso, não. Isso aqui, sim, vai gerar um fluxo de receita interessante, porque são passagens que serão subsidiadas. Não quer dizer que a companhia vai falar, oh, que gracinha, eu vou baixar para 200. Não é assim, o governo teria que incentivar, tá, muito, cortar gastos, despesas, estruturar o segmento, facilitar aí a ampla concorrência para poder entrar novas companhias, tá, facilitar, às vezes, ali, e desburocratizar, consequentemente, os custos caem, combustível cai, aí a companhia, ela aguenta baixar. Mas 200 reais eu acho difícil. Mas, enfim, essas passagens de 200 reais serão subsidiadas, ou seja, a companhia, ela vai vender pelo preço dela e o governo, que vai estar, ali, entregando o restante. É igual quando o iFood dá um cupom, você acha, lá, com aquele cupom de 99 centavos do iFood, né, você está comprando um real porque o dono está fazendo? Não, o iFood, ele vai estar repassando o restante, ok? Então, aqui, a mesma coisa, o governo vai estar passando o restante para as companhias. E no viés econômico, talvez, ali, estudantes do ProUni que não viajariam, alguns aposentados que não viajariam, agora vão viajar, tá, vão gerar, aqui, essa receita, o governo vai estar repassando para as companhias. É mais ou menos assim que funciona, tá, então, isso aqui vai ser uma fonte de receita importante e acredito que a Azul, ela deve, aí, tá, surfar boa parte desse programa. Olha só, 15 reais a cotação atual, temos aqui, bonitinho, para vocês, preço-alvo também, segundo a galera da Genial, de 22. Veja que a JPMorgan colocou 30, ou seja, existe um otimismo ainda nas ações de Azul, acredito que elas podem continuar ainda subindo. E, para poder finalizar, data importante, a não ser que tenha nenhuma novidade durante esse caminho, e o fato é relevante, eu devo voltar para vocês aqui somente lá no dia 28 de março, trazendo resultados aqui do quarto trimestre, fechamento de 2023. Gostou do nosso conteúdo? Vem para cá, inscreva-se no canal aqui, ativa o sininho, clica no joinha e deixa o seu gostei. Eu vou finalizando por aqui. Uma ótima semana, bons investimentos, forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.